O Papa Francisco afirmou que pode chegar o momento em que ele precise avaliar a possibilidade de renunciar à chefia da Igreja Católica. A declaração foi dada durante conversas com jornalistas na viagem de volta do Canadá a Roma. Francisco, de 85 anos, cumpriu uma extensa agenda no país. A porta, a renúncia está aberta. É uma opção normal, mas até hoje eu não bati nessa porta. Não senti a necessidade de pensar nessa possibilidade, o que não quer dizer que daqui a dois dias eu não possa começar a pensar a respeito, afirmou. Francisco reforçou que pretende seguir com suas funções e disse que será guiado por Deus no que diz respeito à renúncia, na eventualidade de ela acontecer. Não é uma catástrofe mudar de Papa, não é um tabu, disse Francisco a jornalistas, sentado em uma cadeira de rodas no avião papal. Em meses recentes, o Papa sofreu com um problema no joelho que impactou sua mobilidade. Ele passou boa parte da turnê no Canadá na cadeira de rodas, mas havia reforçado que não tem problemas de saúde mais sérios, embora reconheça as limitações impostas pela idade. Os comentários foram feitos ao final de uma viagem ao Canadá, na qual pediu desculpas a indígenas pelo papel da igreja em antigas escolas, cuja função era assimilar povos originários e destruir suas culturas e idiomas nativos. O Papa, cujo antecessor Bento XVI, anunciou em 2013, afirmou ainda que pretende visitar a Ucrânia, mas antes vai se aconselhar com seus médicos. Esta viagem foi intensa, disse. Não acho que eu consiga continuar a viajar com o mesmo ritmo que antes, na minha idade, com as limitações desse joelho. Ou me poupo um pouco para continuar para servir a igreja ou preciso começar a considerar a possibilidade de sair, afirmou.